Meu Amigo Meu Amigo Se despediu esta manhã Meu Amigo Se despediu esta manhã Lá nas alturas do Monte Sião Agora ele vai, ele vai lá Lá nas alturas do Monte Sião Vai, pode ir Vou acender, vela para ele Eu vou fazer uma oração Vou acender, vela para ele Eu vou fazer uma oração Eu vou acender Um pedido Em minha meditação Pra que ele faça Toda viagem nesta passagem A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado Vai lá! A vida é uma ponte Agora você vai conhecer o outro lado A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá A verdade é uma só Tanto aqui quanto lá Um tempo Ah Uh Ah Uh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri